Fala, galera! Sejam muito bem-vindos do Dzernaut. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje temos aqui um guia recheado da nossa querida Arconte Raiden Shogun. Shogun. Então hoje aqui no guia a gente vai ter a versão dela tanto suporte quanto hypercarry, ou seja, ela como DPS. E a gente tem tanto também builds de times dendro e times não dendro. A ordem de preferência pra você upar os talentos ou skills, enfim, da Raiden depende de como você quer usar ela. Se você vai usar ela de suporte, então você tem que subir o Milagre Luz Maligna e o Arte Secreta primeiro. Meio quase que simultâneo, digamos assim. E se você quiser usar o Raiden de DPS, aí depois você tem que dar prioridade também pro ataque normal. A minha Raiden Shogun, ela tá a 10-10-8 e ela tá a Constelação 1. Ou seja, eu estou em busca. Estou em busca da Constelação C2, a famosa C2, que é nada mais nada menos que a famosa Raiden versão quebrada. Se você quer uma Raiden Shogun quebrada, você tem que meter uma C2 nelas. O quê? Só isso. Nada demais, né? É pouquinho coisa. Os dois tonelantes mais importantes é esse Milagre Luz Maligna, que é o que vai dar o ataque coordenado quando você estiver usando ataques normais. O Bunch da Raiden já é aquele que tira a espada das petiolas dela, né? E ela dá um hit absurdo, primeiro hit absurdo. E depois vem outros hits mais fortes, não mais fortes como o primeiro, mas mais fortes que um ataque normal. E aí é aquilo. Enquanto você tá usando o Bunch dela, ela tá lá carregando o Bunch dos seus outros coleguinhas de time, digamos assim. Agora vamos para as builds e preste atenção que, dependendo das armas que vocês estiverem usando, a build muda. E se o time vai ser dentro ou não, pode mudar um pouquinho também. Então presta atenção aí pra fazer a sua build certinha. É, tá bom. Basicamente é o seguinte, tentando fazer de um jeito bem simples. Se você é como eu e não tem a arma da Raiden, a assinatura dela que é a Golf Lightning, se você não tem a arma assinatura da Raiden, você não vai focar em recarga de energia. Não, 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 não. Isso mesmo, você não vai focar em recarga de energia. Por quê? Porque basicamente você só vale a pena tacar-lhe a recarga de energia como preferência nela quando tá usando a arma assinatura dela, porque a arma assinatura dela usa todo o potencial que a bichinha tem mesmo. Só que aí quando a gente não tem essa arminha linda e maravilhosa, fica subusado, digamos assim, a recarga de energia que ela tem. A recarga de energia dela tem... dá esses bônus aqui de dano elétrico, que é muito bom. Mas não faz sentido algum você ir em busca de mais de 200% de recarga de energia se você não tem a arma da Raiden. Então, tenha isso em mente. Se você não tem a arma da Raiden, 200 é tipo, tá ótimo, não precisa de mais. E se for um pouco abaixo, não tem problema. Agora, se você já tiver a arma assinatura da Raiden, aí taca-lhe a energia, taca-lhe, taca-lhe pau. Aí, aí sim. Independente de você estiver fazendo um time com reação dentro ou não, eu ainda sou do time usar o selo da insulação. Porque foi feito pra Raiden, é tipo isso. É o set da Raiden perfeito pra ela. Muito provavelmente, a maioria de vocês já vai ter farmado absurdamente esse domínio que tem esses sets de artefatos. Então, assim... Não vale a pena você usar mais resina pra fazer um set, pra um tipo de reação só. E pior, aí quando você quiser usar Raiden pra outro time, você tem que trocar o set tudo de novo. Não vale a pena, não. Agora vamos para as pegadinhas. Lembra que eu falei pra vocês que se não tiver uma assinatura da Raiden, não precisa focar em recarga de energia? Então, o que acontece? Quando você chegar aqui na areia do tempo, se você estiver fazendo a reação dentro, põe um de proeficiência elemental. Se você não estiver fazendo a reação dentro... Ah, não tenho uma areia do tempo de proeficiência elemental. Tem problema? Pra ser bem honesta, não tem problema algum. A build clássica da Raiden funciona já muito bem com dentro. Mesmo que você tenha pouquíssima proficiência elemental. Então, não fique muito preocupado nesse sentido. Proficiência elemental é muito importante em reações dentro? Sim. Mas caso você não tenha... Tá tudo bem. O cálice, mete ele um bônus de dano elétrico. Antes de reações dentro, eu não recomendaria necessariamente todo mundo colocar bônus de dano elétrico. Podia ser até um ataque aqui, dependendo da build e das peças que você tenha. Mas levando em consideração que agora o elétrico ganha meio que um buff por causa das reações dentro. Então, mete um bônus de dano elétrico que vai ser suxéxum. E a tiara de logos coloca dano. Aí é aquela coisa. Dano crítico ou taxa crítica. Você escolhe aí o que for ideal pra equilibrar na proporção 1 pra 2. Então, minha raiding aqui no total ficou 24 mil de vida, 1.944 de ataque, pode ser a defesa, não devia nem ter falado da vida, mas enfim. Proficiência elemental, 203. Críticos, 51,137. E recarga de energia, ai, ui, 200. Vale a pena colocar na raiding todas as três últimas peças em proeficiência elemental, se você estiver fazendo uma reação, um time com reações dentro? Eu, particularmente, não acho. Eu fiz alguns testes e... E é tipo assim, não tem muita diferença pra ser honesta. Então, não vale a pena você ficar farmando peça pra colocar, como se fosse aqui, três peças de proeficiência elemental pra só usar em reação dentro. E a diferença ainda, às vezes, pode ser um pouco abaixo, não necessariamente acima, depende do tique que ela estiver fazendo. Se ela tiver dano agravate, o dano sai um pouco mais alto. Se não tiver dano agravate, o dano sai um pouco mais baixo. Então, eu não acho que vale a pena você fazer uma raiding full proeficiência elemental. Você quer fazer? É contigo. Você manda, você faz o que você quiser. Mas, particularmente, eu não acho que vale a pena. A build clássica da raiding é muito boa. Eu acho que tá entre as tops, tá? Tá entre os melhores. Então, você não precisa tacar proeficiência elemental, não. Não precisa. Uma pecinha já tá bom. Um chorinho aqui já tá ótimo. A melhor arma pra raiding, obviamente, é a luz do cortador de... Tá cortada, não aparece. Tá. Então, tem essa arma. Vamos pras próximas. Se você tiver o báculo de Roma, o famoso báculo de Roma é uma arma maravilhosa. Não tem nenhuma das duas? Pode usar o lance de Jade Primitiva. Ela é tipo top 3, essa aqui, né? A terceira é a melhor arma pra raiding. Em qualquer cenário, tá? Tá com ela é Jade. Não tem nenhuma dessas armas? Se você tiver uma que é de recarga de energia como a espinha celestial, aí você põe a espinha celestial. Não tenho nenhuma dessas armas. O que eu faço? Meu Deus, tá difícil. Mas tudo bem. Vamos lá. Você pode usar a barbatana do quebra-ondas, desde que ela esteja num refinamento alto, como por exemplo, um refinamento 5. É bastante? É. Mas aquela coisa, quando a gente já tá usando a arma 4 estrelas, os refinamentos acabam fazendo muita diferença. Não tenho. E muito menos se refinamento 5. Que arma que dá pra usar? A fisgada, que é a arma free to play do jogo. Ou seja, você faz lá a quest de pescar os peixes, que é um saco. Mas você ganha essa arma maravilhosa em compensação. Então, na dúvida, vai de fisgada. Na dúvida, vai de fisgada. O time mais clássico da raiding, que não é de reações dentro, é, obviamente, obviamente, é obviamente a Raiding Shogun. A Kujosara, porém, tem que ter constelação 6. Tem que ter infelizmente. O Kazuham e o Bennett. Ah, e o Bennett é importante falar. Tem que ser C5. Se você tiver LCC6, provavelmente não vai estar certo. Porque vai cargar a reação. Agora se liga. Se você quer usar a Raiding DPS com reações dentro, tem muita opção. Tem opção pra caramba. O que é ótimo. Eu acho maravilhoso, ainda mais porque bufa a Eletro. Eu acho sensacional. Então, algumas opções que você vai ter. Obviamente, tem a Raiding Shogun. Você pode ter, no segundo slot, tem que ser um Eletro, ok? Precisa ser um personagem Eletro. Então, pode ser a Emiko. Pode ser a Ficha nível 90. Pode ser a Lisa, se ela tiver constelação 4. E tiver usando, se eu não me engano, qual que é a arma? Aquele livrinho lá que bufa o time inteiro, se eu não me engano, é esse. Aí você pode, aqui no terceiro slot, pôr a Nahida. Ou ainda, o Viajante Dendro, que funciona muito bem. E o terceiro slot, ele é meio, digamos, flex. Então, se você quiser um Shield ou alguma coisa assim, pode pôr a Dayona. Que aí, como o Cryo não reage com o Dendro, então não vai lascar as suas reações. Então, fica tranquilo. E tem um adendo. Se você tiver a Dayona com constelação 6, ela dá mais proficiência elemental. Então, mano, vai me falar que a Dayona aqui não parece que cai como uma luva. Olha lá. A bichinha brilha, a bichinha brilha. Então, um time que você pode usar e que é destruidor. Que é apelão pra caramba. É você usar o time de Hyperboon com a Kokomi sendo DPS. Então, você usa a Kokomi, a Nahida, ou ainda o Viajante Dendro. A Yelan, ou ainda o Shinkyu. E a Raiden pra explodir todas as sementinhas de forma maravilhosa. Ai, delícia. Se você quiser fazer, por exemplo, a composição que eu tô usando mais hoje em dia pra time Aggravate, é nada mais, nada menos que quase um time 100% de Arcontes. Quase 100%. Aqui, no caso, tô usando a Nahida de DPS. O Jongli, então, ele fica de escudo e ele tá usando o set de Artefatos verdinho pra Nahida usar um outro set mais poderoso. E aí, temos aqui a Raiden e a Emiko pra dar aqueles ataques e dar a Agravate. Nossa, os ataques vão tão pro alto. Nossa, dá gostosinho de assistir. Bom, vou mostrar aqui primeiro nesse bichão de Sumerun. Primeiro porque ele é um bichão chato. Segundo, eu preciso matar ele. Realmente preciso. Acorda, bichão. Hello? 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 Ai! Apertei errado. Faz de conta que eu apertei certo. Ready? Yeezinha. Agora, taca le pau. Taca le pau. Taca le pau. Taca le pau. Ai, deu pra ver alguma coisa? Deu, né? Espero que vocês tenham gostado desse guia. Não esquece de dar um joinha, se inscrever aqui no canal. Checar outros guias aqui também. Temos outros vídeos de Genshin Impact. Não deixe de conferir. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.